Agora vem aquela paradinha Iiii, você é louco, filho Salve, meus pitch neuróticos Vamos pra frente, hoje vai ser uma live muito da hora, mano E eu vou explicar o porquê que eu acho da hora Velho, eu vou explicar pra vocês uma coisa, tipo, antes de eu fazer essa live, tá ligado? Que eu acho necessário eu explicar Eu vou fazer um beat type teto, mas eu não vou refazer, reconstruir um beat que ele usou da internet Geralmente ele faz isso, ele pega beats da internet E é basicamente isso, é um beat inspirado na vibe dele, tá ligado? Mas eu não vou fazer nada igual o que ele pegou Porque, enfim, não é a minha vibe Eu gosto de fazer uma parada pensando em como é que eu faria aquilo, tá ligado? Vamos que vamos Deixa eu abrir aqui meu SL Studio Tá aberto já, que eu não sou besta O que é que ele vai fazer, mano? A vibe do teto é o seguinte Os beats que ele gosta de escolher São os beats feitos pelo Oh Boy, pelo Gibbo, tá ligado? Porém ele sabe escolher bem os beats E fica muito numa vibe assim, tipo, étnica Que é uma vibe que eu curto pra caralho Com os graves tudo bem estouradinho, tá ligado? Do jeito que eu gosto também Então, vamos fazer o bagulho E eu vou partir do princípio Que eu vou começar com algum plugin melódico, né? Vamos começar com a melodia ou com a própria harmonia Beleza, eu vou abrir um plugin que eu quero testar com vocês ao vivo É uma parada que tem Você vai ver que tem muita coisa que lembra Essas beats que o teto escolhe Então, tipo, vamos ver Mano, eu vou usar isso aqui, véi Eu vou botar o SRX Orquestra não Eu tô usando o SRX Orquestra Eu vou botar o Filarmônico, tá ligado? Olha só como eu faço as escolhas, mano Tipo, eu quero uma parada orquestral agora, tá ligado? É muito do nada, assim Ensemble de... Ensemble, pra quem não sabe, é... Existem vários tipos de... Ensemble é tipo um coro de trombone Que eu vou adicionar aqui, tá ligado? Eu espero carregar, né? Pela boa vontade de Jesus e Deus Fazer uma harmoniazinha aqui melhor Gostei Só que esse Arcade tá meio estranho, tá ligado? Ele tá meio descompassado, tá ligado? Talvez eu tente fazer algo Tente buscar outro sample, tá ligado? Então, vamos ver Tá, isso aí tá bem na vibe mesmo Caralho Eu gostei, mano Ah, isso aí foi legal Não, deu uma vibe assim dark Que eu não queria dar nesse bagulho, tá ligado? Então, sem dúvidas Eu não vou usar esse timbre dark Talvez um... Uma coisa que acrescente, tá ligado? Eu botar o Minisfiri O da Doja Dá pra brincar um pouco, né? Claro que eu não vou usar isso Então, vamos lá Agora eu vou começar a adicionar as top notes O que são top notes, mano? Geralmente eu coloco elas um pouco no contratempo O que é o contratempo? É o meio da batida Você bota aqui em 1 barra 2 beat Clica nesse imãzinho Vai aparecer várias opções Você clica em 1 barra 2 beat Você vai ter o meio dessa batida aqui Isso aqui, no total É uma batida isso aqui E isso aqui é o meio dela E isso aqui é o que a gente chama de contratempo E eu começo a adicionar top notes no contratempo Ó, tipo assim Top notes são notas agudas Que eu chamo de top notes Que eu coloco no contratempo E aí Falta esse 08, que é bem característico. É o Spin 08, já com a distorção que eu gosto, mas eu vou distorcer ele ainda mais. Bem aqui, dá um boostzinho assim, pra ele bater legal. Ele gosta muito de fazer essas coisinhas assim, o All Boy no caso, que é onde o teto tirou alguns beats que ele rimou. Vamos ouvir com a melodia agora? E pra adiantar logo, eu vou botar esse Head aqui, com Shift aqui, botar um Altzinho assim. Deixa eu botar um Fill It Two Steps. Aqui já tá? Suave. Aí, o que que eu faço, mano? Botar uma foto agora. Tchau, tchau. 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 Caralho Deixa eu botar uma ambência nele É isso, meu speech Vamos ouvir do zero aqui E 3, 2, 1 Ficou desse jeito E parem de falar de treta na porra do chat aí, tá ligado? Menor Salvador e menor T Não tô nem sabendo dessa parada aí Que se foda Foca no beat Oh, porra Sério isso? Obrigado por avisar aí Show Futei 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 Agora vem aquela paradinha Ih, você tá louco, velho Você tá louco, velho Muito foda, mano Valeu todo mundo, muito obrigado Não esqueçam, o Telegram dos Veteranos Pra quem tá lá perguntando como entrar no meu Telegram O link tá aqui embaixo na descrição Segue a gente no Instagram, tá ligado? Arroba HitMassesBrasil Se você quiser seguir o meu pessoal Que é onde eu falo mais sobre música É arroba O Monte Cristo, tá ligado? O Monte Cristo, tudo junto E é isso, rapaziada Muito obrigado, Gerarco Colô, tá ligado? De verdade, gratidão